Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando que se inscreva aí, beleza mano? Ó, esse canal aqui tá indo rumo aos 600 mil inscritos, então já deixa o like nesse vídeo, já compartilha, tá ok? E como vocês pediram aí, Reaper Simulator 2, vocês falaram pra mim que tinha atualizado? Só não deu pra gravar galera, porque eu já expliquei já lá no meu segundo canal, a JeffBlox2 Expliquei aqui também, vou tá explicando novamente que eu estou em mudança, entendeu? E tipo, então tô morando em uma cidade aqui do lado, aí tem que ficar mudando de uma cidade pra outra E em uma casa não tem internet, e na outra tem internet, aí tem que ficar pra lá e pra cá na correria, entendeu? Então tipo, não deu pra mim tá gravando o Reaper Simulator no dia que saiu a atualização Não sei se foi ontem ou se foi antes de ontem, só sei que não deu pra trazer pra vocês Mas não se preocupem, que em breve vai tá tudo ok e vai ter vídeos aqui, novidade pra vocês Tipo, na mesma hora que já atualizar, já venho, já gravo, e é isso aí, vocês sabem como é que eu sou, né? Quem conhece o canal aí, sabe como é que eu sou, então já deixa o like aí, beleza? E olha só o que é que eu vou estar aprontando nesse vídeo Teve um vídeo aí que eu gastei só um pouquinho de Robux, foi bem pouco mesmo, entendeu? Bem pouco Robux aí abrindo caixas Só que nesse vídeo, olha quantas caixas eu tenho 20, né, mítica, aqui no caso, essa aqui é de quem mesmo? De trail, esse aqui é de asa, e esse aqui no caso é defeito, né? Então vocês podem ver, ó, cadê? Deixa eu colocar aqui nas caixas Só pra vocês terem mais ou menos uma noção aqui, ó, cadê as caixas? Aqui é caixa, ó Pra vocês terem que são as caixas de Robux, realmente, caixa vermelha é caixa mítica, é caixa de Robux E custa 249 Robux, a outra 249 Robux E a última ali que é mais barata, 199 Robux Então vocês podem ver que é um preço bem bacana aí E eu estou com 60 caixas de Robux Então eu quero ver aí, galera, por favor Compartilha esse vídeo com seus amigos Porque como eu fiquei aí uns dois dias sem postar vídeo Então o YouTube, entendeu? Dá trabalho pra estar recomendando os vídeos Já vocês compartilhando e deixando o like O YouTube vai estar aí, né, recomendando E assim vai ajudar demais a gente voltar com tudo aí, né? Bora lá, galera Eu não sei por qual começo, mano Se é pelo efeito ou pelas asas Se eu não me engano, ó, tem um que eu já tenho um mítico Que é esse tray aqui, né, eu já tenho um mítico Então eu vou deixar ele por último, né? Não, eu vou abrir ele primeiro Porque depois aí os outros vai ser mais emocionante, né, galerinha? Ó, deixa eu ver aqui como que funciona, né? O que eu parar em cima, será que eu vou dar skip? Vamos ver se é isso mesmo, ó Vou parar nesse amarelo Nada a ver, mano, apareceu um roxo Porque teve inscrito que comentou que Quando eu apertar esse skip aqui Ia parar em cima do que tá aqui a linha vermelha, tá vendo? Se fosse assim, ó Ó, ó Fica vendo o que eu vou fazer Se fosse assim, qual que eu quero pegar? Quero pegar... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Não, a gente já tá parando já Tem que ser quando estiver bem veloz Opa, deixa eu ver aqui agora Bora lá, ó, ó Vou abrir aqui Quando passar o mítico, ó Não, não deu pra pegar o mítico não, galera Não, se fosse assim seria muito bom Ai, quero ver também Se é tão rápido pra pegar o mítico ali Nossa, o mítico tava um pouquinho mais na frente Vamos tentar Nossa, quase, véi O mítico tem que passar devagarzinho ali pra mim, véi Tá passando muito rápido, ó Vem, mítico Vem, mítico Eu quero ver esse mítico passar devagarzinho Pra ver se funciona isso daí, né Falaram que funciona Mas nunca testei Ó, o mítico passou bem ali, véi Nem passou tão rápido Eu que fui lerdo mesmo Olha só Vem, mítico Ih, parou no mítico automático Nem precisei Ah, mas esse aqui já tem o mítico, véi Esse que desanime é isso, mano Ó, já tem o mítico dele já Tá vendo? Que eu uso até esse aqui, ó De 26 Esse aí é melhor pra mim, né 27, é Melhorou um pouquinho Pra que a gente sabe esse trade Eu acho que é quando eu corro Deixa eu ver É quando eu faço assim, ó É o movimento, tá vendo? Ó, esse é a linha azul Esse efeito azul que tá saindo, ó Então é isso aí Beleza? Que eu acabei de pegar aqui Já já, galera Eu vou mostrar um pouco do mapa também, ó Que o mapa mudou tudo, véi Olha isso Pera aí, essas ilhas vão pra onde? Tem umas pedras aí, véi Que... Pra onde que vai isso aí, será, hein? Deve ter algum segredo aí, mano Deve ter alguma coisa bem interessante Ó, deixa eu acabar logo com essas caixas aqui Ó, vocês viram aqui pra pegar item mítico Nem precisa estar acelerando, né Mas às vezes é bom estar acelerando Só pra acelerar mesmo E já era Assim, ó Parei no amarelo, ó Apertei skip Quando o tracinho vermelho Estava em cima do amarelo E não deu certo Então isso aí não funciona Não funciona Então eu vou apertar rapidão aqui, ó Ó, na velocidade da luz E já era, ó O complicado tem vários itens Que eu já tenho, entendeu, galera? Ó, assim, tava em cima do mítico E eu peguei lendário Então não tem nada a ver isso daí, véi Tava em cima do mítico E eu acabei pegando lendário Ó, três míticos ali, ó Vai ver o que aconteceu Peguei e foi lendário Eu acho que às vezes é bom deixar isso sozinho, hein, galera Esse negócio de skip aqui Eu acho que dá ruim Ou será que, tipo, ele já mostra as asas Que eu iria pegar já Vem, vem Não, não, não Mais um pouquinho, véi Quase veio o mítico, mano Eu preciso de asas míticas Ah, não, véi Faltava só mais um pouquinho Vocês viram, galera? Esse jogo deixa a gente com, tipo, o coração na mão, véi A gente fica morrendo aqui Beleza, vamos acelerar esse processo aí logo, ó Vai Agora vem Vem, mítica Agora tem que vir, né? É possível, véi Vem, 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 vem Não vem, né? Ó, quando eu vi que não vem Eu já acelero Tá? Ó, bora ver Se não vir mítica Eu já aperto o skip aqui E já era Tá? Então bora ver aqui, ó Nossa, a mítica ali Outra mítica Isso Para aí, meu filho Para aí Isso, véi Peguei asas míticas Era isso que eu queria Eles estavam faltando Meu Deus As asas míticas são muito fortes Olha a diferença da que eu uso Cadê a que eu uso? É qual? A que eu usei essa azul É... Não, azul não Amarela, eu acho que tá usando É 16 de ouro Essa aqui dá 45 vezes mais É muita apelação Deixa eu ver se é bonita Nossa, ela é tipo neon, véi É muito linda Gostei Agora vamos fazer o seguinte, véi Vamos continuar abrindo Nossas caixas Peraí, caixa de asas? Só abri 4? Foi isso mesmo? Eu jurava que eu tinha abrido mais Eu jurava que eu tinha abrido 1 às 10 Ó, se não vir mítica Eu já pulo Acho que é de asas agora Como já veio mítica Eu só vou pular Porque se não me engano Essas asas aqui, galera São as melhores que tem, né? Se não me engano São as melhores que tem Então vai ser bem difícil Pegar uma melhor que essa Acho que não deve ter melhor que essa que eu tô Então vamos só acelerar aqui Bora só acelerar aqui E já era, ó Bora, bora, bora Se vinha algum outro item mítico Muito obrigado Ih, veio Veio outra asa mítica Não, tô com sorte 35 de ouro Vocês viram? Porque eu falei Que era pra me acelerar Ia ser mais bonita, véi Nossa, só é asa linda, véi Ó, não Que asas bonita Ah, não, mano Achei muito mais linda que a outra Quer ver? Vamos ver aqui, ó Ah, achei outra mais bonita Essa aqui tem mais vida, né? Tipo assim, um neonzão Mas outras asas ali É mais bonita Então não tem nada a ver Vamos apertar skip aqui, ó Se tiver que vir mítico Vai vir mítico e pronto Se tiver que vir mítico Vai vir mítico e pronto, fi Então bora Só abrir e já era Olha só Mas eu só sei que já peguei quantos itens Mítico mesmo? Três, né? Foi um daqueles trail E duas asas Então, tipo, ó Já comecei bem 20 caixas agora de efeito Vou abrir com calma aqui, ó Vamos deixar com calma aí Ver o que acontece, né? Não, vem um item mítico aí fazendo, por favor Que é outra coisa mítica que eu ainda não tenho São esses efeitos, né? Ainda não tenho ele mítico E eu realmente preciso Então vou deixar devagarzinho aqui, ó Quando eu ver que não vou conseguir um mítico Eu já pulo aqui Do skip Ó, não vou conseguir? Do skip Pronto Consegui um lendário aí Tá bom Melhor do que nada Conseguindo pelo menos lendário Eu posso estar conseguindo algum Que seja melhor do que eu estou usando Entendeu? Ó, não vai dar Não vai dar? Então pula aí e já era Bora lá Quando eu ver que não vou conseguir mítico É só apertar skip E já era Olha só Não vou conseguir mítico Então pula Pronto Vem mítico Vem mítico Vem mítico Vem mítico Pelo menos um mítico desse tem que vir Vem, vem, vem Mítico, vem mítico Ó, pulei Não veio, né? Bora lá Mítico, mítico Ó, passou dois míticos já Três míticos E agora rei mítico Ih, não Não, dois míticos passou Como assim, véi? Não, tá parecendo muito mítico Acho que eles estão me chamando Não, eles estão me chamando Tá dizendo Vem, Jeff, vem Ó Eu tô achando que eles estão me chamando Vai dar certo agora Vai vir mítico Não veio Open Tem três caixas aí Então a chance de vir mítico é grande Eu quero ficar full mítico nesse jogo, mano Com três itens Brabão Vou acelerar aqui, né? Já que eu vi que não vou conseguir Aí Tô assistindo que agora vai Agora vai Não apareceu nenhum mítico por aqui Então agora vai vir mítico Vai vir Vai vir Tô até vendo já que vai vir Passei por 300 míticos Então agora É só esperar Aí Bora Não veio, né? Beleza Dez caixas Já foi metade das caixas E eu quase peguei o mítico Mas não peguei Então que seja agora Nossa Passei do lado de um Outro ali na frente Não, tá de brincadeira comigo Esse jogo tá de brincadeira Esse jogo tá de brincadeira comigo Mas Agora vem Não é possível Ai meu Deus do céu Meu coração como bate, galera Ó Vou acelerar logo, né? Já que eu vi que não vai vir mesmo Quando eu ver que já não vem Já dou logo o skipada aqui Braba Ó o tom de mítico que passou Não é possível que eu não vou ganhar um Ah, tá de brincadeira, véi Passou por 4 mítico um do lado do outro ali Eu não consegui pegar um É que eles passam rapidão, né, mano? Eles tem que Ó Quando tiver mais devagarzinho assim Aparecer um bem na minha frente É, tô achando que desse aqui, ó Desse aqui do efeito Eu não vou conseguir não Eu tô vendo que eu não vou conseguir pegar Mítico aqui E efeito mítico, ó É, pelo jeito eu não vou conseguir pegar, né, galera? Ah, fazer o que? 5 caixinhas só faltam Tô bem triste com isso aqui Com essas últimas caixas aqui Eu tô bem triste Porque eu esperava mais Ó, eu esperava mais Sério mesmo Às vezes, galera Quando você fala triste assim Pode ser que venha, entendeu? Então por isso que eu tô chorando É, tô bem triste Porque não veio nenhum mítico Ó, não veio de novo Ó, vamos abrir outra caixa aqui Aê, que agora Não, vem agora, por favor Isso Ah, não, passou demais Não, passou bonito Mas passou lindo Do lado, véi Ó, vou apertar de vez Não, esse último agora Vou apertar de vez, ó Se vir, venha Não, se quiser vir, venha e pronto Não, veio Então só chora e pronto Cadê efeitos? Deixa eu ver se eu consegui O efeito melhor Qual que é que eu tô equipado mesmo? Acho que esse aqui É esse aqui mesmo 14.2 Eu tô equipado com 14.2 Então vamos ver se tem Algum melhor que o meu Não tem Realmente não tem É, então pelo jeito Vai ser isso mesmo Vai ser essas asas aqui Tá, o efeito aqui Coloquei outro melhorzinho Um pouquinho Agora a única coisa mesmo Que ficou faltando aí Foi o efeito Eu não consegui pegar E eu não vou tá pegando Mais caixas aí não, galera Que é muito caro, entendeu? Você pode ver que tipo 200, 200 rebooks Vai muito longe Então não compensa Vai que dá um azar aí Eu não consigo pegar nunca Eu fico a eternidade aí Tentando pegar Ó, tô vendo aqui os pets Como é que tá os meus pets Né, galera? Deixa eu ver aí Como é que tá os meus pets E uma coisa que eu quero pedir A vocês não esqueçam Tá utilizando meu código aqui Vê, ó O que tá em primeiro ali Que é o youtuber grinho Tá com 47 mil Eu tô em segundo Com 27 mil E quem tá em terceiro Tá com 4 mil Então tá bom, né? Eu tô disparado aí Em segundo Então é isso que importa Aí já era Ó, peraí Deixa eu ver o que tem Aqui em cima pra nós Nada, né? Nada Ó, ali no caso Faz spawnar aqui As caixinhas, né? Que é simples Vamos pegar aqui, ó Essa caixa aqui Pega essa caixa aqui Do grupo E agora de VIP Eu acho que eu não vou Conseguir pegar não, mano Pô, por que o dono do jogo Não me dá um VIP aí Permanente, véi? Na moral mesmo Por que que não me dá Um VIP aí, véi? Opa, o que é que Fica ali embaixo mesmo? Deixa eu ver O que é isso aqui? É auras? Onde que fica as auras, véi? Ó, vocês podem ver Que nem é mais em caverna Mudou tudo Tudo, tudo, tudo Ih, ó Tô ganhando Ó, tô ganhando 25 Nossa, meus ganhos aqui Aumentou demais Aqui nas almas Será que isso é um espécie Que aumenta? Nem preste atenção Eu acho que os espécie Deve aumentar A quantidade de almas aí Ganhas, né, mano? Eu ganho bastante almas agora Tá aqui um baúzão aí Mas não vou pegar ele Peraí Quero tá vendo aqui Outros mapas aqui Isso aqui é o que? Atualização? Ah, aquele navio, ó Ele vai estar vindo daqui 12 horas Opa, o navio vai estar vindo aí Daqui 12 horas E esse negócio aqui pra que é? Não sei Eu quero estar explorando um pouquinho mais Do mapa aqui Porque eu não conheço nada, nada Desse mapa E eu preciso conhecer, sabe? Esse mapa um pouquinho melhor Um pouquinho melhor desse mapa, velho Peraí, deixa eu ver aqui Nessas flores aqui O que é que tem? Só enfeite mesmo? É só enfeite Não, mas eu amei a mudança de mapa Porque o outro mapa era muito feio Não tinha vida nenhuma Era muito apagado E agora você pode ver que tem muita vida E aqui dentro tem o que? Não tem nada Nada Tem lugares aqui que é só pra enganar Mesmo pra deixar enfeitado Porque não tem nada Ali, ó Ali não vai ter nada, ó Eu vou à toa pra cá, ó Fica vendo, ó Não tem nada, ó Vim à toa Tem uma pedra aqui de enfeite Eu chorava que ia ter algo muito incrível Mas não tem Fazer o que, né? Deixa eu subir aqui pra cima de volta Pronto Ó, tá ali o shopping Onde vende aqui também Pra ali em cima, se não me engano São os portals, né? Aqui, ó Portal e pet É ali em cima mesmo, ó Chega onde fica os portals Tudo bonitinho Vamos vir aqui nessa primeira área Que é onde fica os pets E o bom que fora ali do portal Mostra quais pets que tem aqui dentro Entendeu? Mostra quais pets tem aqui dentro Cadê o baú? Nossa, esse baú é bom É bom É ótimo Ele não é bom Ele é ótimo, ó Dá pra ganhar muitas gemas aí nele Tá ali o ovo ali Mas não vou tá abrindo ele nesse vídeo Porque eu já mostrei um vídeo aí específico Abrindo vários e vários dele Tipo, quando eu falei que abri vários Foi vários, galera Olha aqui, mais pets, ó Olha os pets que tem aqui Aqui mostra Tem aquele pet morte, ó Tem uma vela Tem... Nossa, velho Vários E aqui tem o quê? Ó, aqui tem um cachorrão Tem um robô Tem outro robô ali Nossa Ali é só tecnologia Vamos voltar pra cidade de novo Deixa eu ver se tem algum outro portal aqui Ó, tem a taverna aqui Como você pode ver Ó, tem aqui onde ficam os rank, né? Ó, os rank ali Ah, tem aqui a taverna Que é onde a gente tá O piguia de gnosos elixir Tudo mais, ok? Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Já mostrei tudo o que tinha pra mostrar pra vocês aí Então quero ver o que? Então quero ver todo mundo deixando o like nesse vídeo Quero ver geral aí também Compartilhando E aquela área ali que eu não vi o quê que é ainda, véi? Espera aí Eu ainda não saí pulando aqui Eu não fiz esse parkour ainda não E eu tô achando que eu não vou fazer nesse vídeo aqui Que esse vídeo eu preciso estar deixando pronto pra vocês O mais rápido possível Ah, mas tem como eu vim aqui pulando, ó Olha só Olha esse aqui Parkour Parkourzeira brabo Deve ser algum lugar de farm, né, galera? Deve ser algum lugarzinho de farm Ih, caí Já era Por isso que eu falei que eu vou deixar aí pra depois Entendeu? Que nesse vídeo não dá Então é isso Esse foi o vídeo Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Falou